Música Medi e 24 minutos, como vocês podem perceber e como prometido, estamos com o Ivair Cense, técnico do Clube Esportivo União. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos trabalhando. Ah, é aí. Inclusive, na última vez que nós conversamos, não sei se vocês lembram, pelo menos comigo, né, Ivair? Nós falamos a respeito do arbitral, que seria definido, você estaria para viajar. Depois de lá, muita coisa aconteceu, né? Exatamente, foi definido. Ou seja, duas situações, que é o início da competição com dez times, um turno só, classificam-se oito. Depois dos oito, se faz dois grupos de quatro. Um time de cada grupo é que vai subir a primeira divisão. Então, é super difícil. Como está sendo a preparação desse time? De lá para cá, nós tivemos um ganho, fizemos um planejamento, trabalharmos a parte de resistência, a parte de força. E agora partimos para um outro planejamento, que é darmos ritmo de jogo. Inclusive, hoje à tarde, nós teremos um jogo treino, enquanto o pessoal, o time do Fio, para justamente nós jogarmos e dar ritmo de jogo, porque dia 19 nós vamos estrear. E a princípio já está marcado o primeiro jogo, que será lá em Campo Largo, 11 horas da manhã. Você já falou que é uma época difícil, é claro, um jogo difícil também, se destreia, mas nesses últimos dois meses até agora, qual é a avaliação que você faz desse andamento, desse trabalho, dos próprios jogadores, qual é a expectativa? É boa, é boa, Carol. Nós estamos crescendo, porém eu não estou com o time ainda definido, ou seja, o grupo ainda falta pelo menos dois jogadores. Estou encontrando uma dificuldade enorme para trazer jogadores da característica que estamos precisando. Por quê? Porque a primeira divisão está em atividade. E não é todo mundo, ou seja, não é todo lugar que se encontra bons jogadores. Os outros campeonatos e os outros estados também estão em campeonato. Então, o que é bom, entre aspas, já está trabalhando. O que é mais ou menos, pode estar parado. E o que é razoável, daqui a pouco não vai trabalhar. Então, você tem que ter muito critério agora. Mas é assim mesmo o futebol. Nós continuamos trabalhando, continuamos com os jogos treinos, ganhando ritmo de jogo e procurando definir um time já, uma base para a estreia do dia 19. Hoje a tarde nós, ser claros, estaremos acompanhando também esse jogo treino. Mas explica um pouquinho para o pessoal de casa como que funciona esse treino, de fato, é uma simulação de verdade, né? Exatamente. Porque treinar entre nós, Carol, ou entre o próprio grupo, é uma situação. Contra um time diferente, embora seja um time amador, mas é um time competitivo, é um time que foi já campeão, é um time que vai decidir a final. São bons jogadores, jogadores que se fossem treinar diariamente poderiam até jogar no profissional. Então, é diferente do que treinar entre nós. É uma situação diferente, é uma simulação daquilo que vai nos esperar no dia 19. Então, isso é necessário, é importante e é muito proveitoso. Por isso, nós mudamos o horário agora, o país mudou o horário e nós temos das 6 às 7, que são pessoas que trabalham. Então, após o trabalho deles, vão chegar lá no estádio para que a gente possa treinar, de repente, uma hora no geral, ou que depois começa a escurecer. Mas o importante é nós ganharmos ritmo de jogo, nós estarmos trabalhando, para que nós venhamos chegar no dia 19, numa condição razoável para essa estreia. Já que nós vamos estrear em casa, ou perdão, fora, jogamos em casa na quarta-feira contra a portuguesa londrinense, e depois sairemos duas partidas fora. Brincando um pouco e ver, mas é claro, falando sério, é muito difícil nesses calores que tem feito por aqui, treinar debaixo do sol. Ontem à tarde, nós treinamos 3h30, tinha um sol para cada um e mais um pouquinho ainda para uma outra pessoa. Muito quente, muito forte o calor, se não levar boné, já viu o que acontece. E os jogadores têm que trabalhar, porque nós sabemos que temos jogos lá no norte do Paraná, eu morei lá, eu sei como lá também é quente. E é o preço, é o preço que se tem que pagar para chegar. Então, eles sabem disso, mas tem momentos que dá até uma certa pontura, baixa um pouco a pressão, então tem que ter o tempo para a reidratação e o tempo para descanso. Para finalizar, sua mensagem para aqueles torcedores, nós sabemos que cada vez mais aumenta a torcida, é claro que nós também estamos aqui para impulsionar ainda mais, né? O Clube Esportivo União, que já tem um carinho especial, não só dos beltronenses, mas de toda a população aqui do sudoeste. Nós temos algumas limitações em termos de valores, desde o início é sabido, mas nós temos certeza absoluta que teremos um time competitivo, sim. Temos um planejamento, classificarmos dos dez entre os oito, após essa classificação, aí sim, deveremos contratar pelo menos mais três ou quatro atletas para fortalecer, para tornar o time ainda mais competitivo. O que nós podemos dizer ao torcedor, como sempre foi, um time competitivo, que não fará feio e com certeza vai honrar Francisco Beltrão e a camisa azul, que essa camisa é forte, tem peso e que nós temos certeza que vamos brigar igual para igual contra todas as demais equipes. Só dos restos eu desejo boa sorte e, claro, conte com a gente. Muito obrigado, um abraço. E vai ir sem-se conosco, ele que é técnico do Clube Esportivo União, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.